Eu sou a Dario, o Adilou, e o Alô, e eu posso atratear para você se agarrar, e me ia acabar com essa aula só, e, 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 ou, e, e o trabalho, e a 4, e, e, e a 5, e a 8, e a 8, e a 5, e a 8, 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 e a 8. o nosso negócio. Um bom dia. 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 E a todos os amigos também que gostariam de aqui estar, tá? Um bom dia. 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 Um bom dia.